Abrindo o esgoto aqui na rua. Então, o muro aqui. Coluna redonda. Alto muro. Quadro de luz. Bengala. Está o pis aqui. Está amado tudo. Está abrindo o esgoto aqui na rua. Está abrindo o esgoto aqui na rua. Está abrindo o esgoto aqui. aqui, coluna redonda, alto muro, quadro de luz, bengala, tá o pis aqui, tá amado tudo, Uma textura aqui Eu estou filmando Finalizando aqui, alguns acabamentos da casa Com o gabinete Com os pisos ali Com o eixo A risada aí como segue Opa A pintora aí A textura aí A casa Aí vamos dar continuidade aí Finalizando a casa Você pode ver ali a garagem Está no cimento Vou colocar no gabinete aqui Aqui ó Bem escondidinho ali Não atrapalhar Já estamos fazendo a pintura aqui Dando uns acabamentos Para a parede Vou colocar ali O quarto para a casa O plano também A pintada O cara A risada ali Pintando A textura do banheiro Bom dia Feito a textura Carga massa E agora está sendo pintada E agora está sendo pintada Obrigado.